Agora há pouquinho, teve um tiroteio no Jardim Tropical, região norte. Uma pessoa morta e outra baleada. Os dois crimes aconteceram aqui na Zona Norte, no pontilhão do Milton Gavete. Aqui no Jardim Tropical, o corpo de um jovem de aproximadamente 20, 25 anos de idade e que o primeiro nome seria Sidney. Ele acabou levando diversos disparos de pistola. Foi executado aqui. Mas este jovem, de nome Sidney, estaria lá no Gavete. Nós estamos aqui no Tropical. Ele estaria lá no Gavete, juntamente com o Assis Aparecido Salles, 47 anos de idade, que foi socorrido pelo SEAT, o Cabo Serginho, em estado grave. Levou cerca de quatro disparos de arma de fogo. Chegamos no local que ele estava sendo amparado por policiais militares. Ele tem três perfurações, um em tórax com entrada e saída, um em antebraço direito com fratura aberta e uma em cristelíaca, próximo ao abdômen, que o abdômen se encontra bem rígido, com a margem interna no local. É uma situação crítica dele ou não? É grave a situação, isso foi estabilizado pela nossa equipe, está com palidez, bastante dificuldade respiratória e bastante náuseas. Segundo informações da própria vítima lá do Balhado, seriam dois homens que passaram por eles atirando. As informações dão conta que dois elementos de uma motocicleta fizeram esses disparos. Estamos coletando informações da população e aguardamos também que a população faça denúncia pelo 181 para que possamos identificar. E a polícia viu, através do inquérito, a chegar à autoria desses elementos. Esse ponto aqui é onde ficam travestis e acaba culminando no uso de entorpecentes. Nós temos um batido, inclusive, na última operação, nós fizemos abordagens local. Então, essa situação deve ter começado ali, debaixo desse pontilhão, onde o elemento foi baleado entrou em óbito e o outro, baleado, correu e veio transpor aí a rodovia e cair aqui no Nilton Galete. Seria o tráfico de drogas, algum uso de drogas? Justamente. Está ligado aos entorpecentes, a dívidas, a disputas, né? E nós até temos alertado outras secretarias para fecharem esse local, fazer um trabalho junto aos usuários, porque é complicado. Se não houver um trabalho de fechar esse local e cadastrar esse pessoal, vamos continuar com esse tipo de situações aqui, que muitas vezes fogem a alçada para a Polícia Militar. Senhor Major, o senhor já está com várias equipes aí na rua. Há informações que seriam dois homens numa moto, enfim, informações estão chegando. Justamente. Justamente. O pessoal está chegando várias informações lá, a respeito de quem teria matado esse homem e atirado contra o outro também. A vítima fatal foi identificada apenas como Sidney. Até agora não tem muitos detalhes ainda. O pessoal estava lá aguardando a Polícia Civil e também a Polícia Científica e o pessoal do IML para fazer a remoção do corpo.